Olha o sol já vem nascendo Vem aí um novo tom Esta vida que nos resta Queima tudo que não presta Fica só com o que é bom Sol, 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 sol Olha o sol já vem nascendo Vem aí um novo tom Nesta vida que nos resta Queima tudo que não presta Fica só com o que é bom Sol, 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 sol Nesta vida que nos resta Queima tudo que não presta Fica só com o que é bom Sol, 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 sol Sol, 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 sol Alors a boa novidade que nos a amené a Paris É que nós fomos selecionados Por o Guido dos Croqueiros de Chocolatier Então nós fomos ter 3 tabletes Sur 5 Depois de suas desgustas Olha o sol já vem nascendo Vem aí um novo tom Desta vida que nos resta Queima tudo o que não presta Fica só com o que é bom Som, 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 som Olha o som já vem Eu sou um amador de chocolate, como muitos de vocês E eu represento o grande público Como todos os membros do Club do Conquer de Chocolate Nós somos o que chamamos de um alívio É que nós somos de 150 no máximo O nosso rol é de gostar dos chocolates Artesanos em prioridade E as industrias em seu lugar E de selecionar os melhores Olha o som já vem nascendo Vem aí um novo tom Esta vida que nos resta Queima tudo o que não presta Fica só com o que é bom Som, 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 som Olha o som já vem nascendo Vem aí um novo tom Nesta vida que nos resta Vem aí um novo tom Desta vida que nos resta Queima tudo o que não presta Fica só com o que é Você ama Alphonse Alé? Alphonse Alé? Ele é farmacista Eu quero dizer Quando a manjar um bom chocolate Não tem necessidade de farmacista Isso passa muito bem Então o macarão de Alphonse Então o macarão A l'absinthe Que já fez Uma boa parte De nossa reputação E depois Nós temos o carré De Alphonse Então Então En chocolate Então Cê é uma pate de fruta a pôme verde, agrémentada por uma ganache à absinthe. E hoje, ser conhecido pelo Clube dos Croqueiros de Chocolat entre os 155 melhores chocolatistas da França, é uma nova aventura. Olha, o sol já vem nascendo, vem aí um novo tom, desta vida que nos resta, queima tudo o que não presta, fica só com o que é bom. O B, eu não me chamo Charlie, eu sou Willy Wonka. Vem aí um novo tom, desta vida que nos resta, queima tudo o que não presta, fica só com o que é bom. O sol, 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 sol. Hoje, é um produto nobre, é um produto de luxo. Então, se você quiser fazer algo de bom, se você quiser fazer coisas boas, fazer coisas boas primeiras, fazer coisas boas assembladas, e isso é sempre um grande momento de bom. Vem aí um novo tom, desta vida que nos resta, queima tudo o que não presta, fica só com o que é bom. O sol, 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 sol. Desta vida que nos resta, queima tudo o que não presta, fica só com o que é bom. O sol, 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 sol. Desta vida que nos resta, queima tudo o que não presta, fica só com o que é bom. Hoje, oferecer de chocolate, é oferecer ainda mais de parfum que um bocadinho de flores. Obrigado por assistir.